Coisa boa, as pessoas estão tão desacostumadas a receber um ato de gentileza que quando você passa por alguém na rua e fala bom dia, a pessoa fica até assustada. É a realidade da vivência dos dias em que nós estamos vivendo. Mudando de assunto, todos os anos a mesma história. Aumenta o número de pessoas e falta água lá na cidade de Penha. Os moradores, gente, estão revoltados com a situação. Eles estão há cinco dias sem água nas torneiras. Amanhã foi muito protesto lá na cidade e a nossa equipe mostra os detalhes para você. Já são cinco dias sem água em Penha. Olha, a situação é precária, tá? Porque eu venho passar as férias todos os anos aqui. Sou daqui, sou daqui, né? Sou daqui, mas moro 30 anos em Joinville. Então a gente vem para cá para descansar, mas não tem uma gota de água na nossa caixa. Agora que veio devagar, não tem água para fazer suigiene pessoal, não tem água para fazer uma comida, não tem água para fazer nada. Minha mãe ontem quase passou mal com esse calor. O calor está insuportável e não tem água. Cansada, a população veio para a rua protestar. Queremos água! Queremos água! Toda temporada é isso, né? E nós estamos agora nessa temporada e assim, ó, três, quatro dias sem água, daí volta algum dia, fica mais dois, três, quatro dias sem água, agora estamos cinco dias sem água. E a população almeja. Eles vão em redes sociais, pedem ajuda, mas nada é resolvido. Neste período de temporada de verão, o número de pessoas na cidade chega a 150 mil. Falta água nas casas e os donos de hotéis e pousadas já contabilizam os prejuízos. É lamentável a situação das águas de Penha que nós estamos passando. Nós temos que comprar caminhão-pipa, são hóspedes indo embora, abandonando a cidade de Penha, porque não tem água. É inadmissível o que está acontecendo. Uma cidade com potencial turístico enorme que tem Penha, 19 praias, mais de 60 trilhas, maior parque temático da América Latina. E o turista vem para cá e não consegue simplesmente tomar o seu banho após um dia de divertimento. Os moradores reclamam ainda que mesmo sem água a conta chega, e alta. Há, segundo eles, muito ar no encanamento. Uma vergonha para a nossa cidade, onde temos aí 150 mil, 200 mil turistas que chegam no final do ano e não temos água. Pessoas indo embora, pessoas aqui reclamando que nunca mais voltarão para a nossa cidade pela falta de água. E nós moradores que estamos aqui, tem muita gente que está aqui. Nós estamos há 46 anos, na mesma rua, sempre a mesma coisa. E ainda pagamos, pagamos, com o giro corrodando. A gente vai ver agora a próxima conta. A empresa afirma que investiu para melhorar o abastecimento e que há ainda um contrato com a Kazan para o fornecimento da água. Mas isso não tem sido o suficiente. Penha é uma cidade turística, né? E os turistas vêm todos os anos. Não existia um plano B para a chegada de toda essa gente para cá. E a Kazan, ela tem feito a entrega de toda a quantidade de litros que está em contrato para eles encaminharem para vocês? A Kazan, em alguns momentos, desde segunda-feira, vem distribuindo o volume abaixo do contratado em alguns momentos. Isso dificultou também a nossa operação. Nós estamos hoje com caminhões-pipas, distribuindo água nos pontos mais críticos. A concessionária, desde segunda-feira, vem fazendo um sistema de manobras para tentar colocar água nos pontos mais desabastecidos também. Quem falhou em todo esse processo? Porque existe um contrato da concessionária com o município. O dever da concessionária é fazer a obra e o dever do município é entregar o licenciamento para a gente executar a obra. Sem o licenciamento, a gente não consegue iniciar as obras de captação. Os moradores que se sentem lesados, de que forma que eles devem proceder? Alguns compraram água, eles vão ser ressarcidos desse valor? O que eles precisam ter em mãos? Podem entrar em contato com o concessionário aqui na loja, no centro de Penha, e vamos analisar caso a caso para ver como será tomada a medida de ressarcimento, se houve realmente desabastecimento nesse local. Como eu falei, nós estamos fazendo um manejamento dessa água, mas caso a caso será analisado aqui na concessionária. A Prefeitura de Penha divulgou uma nota assinada pelo prefeito da cidade, Aquiles da Costa. O documento declara que há uma inclinação para a ruptura do atual contrato. Isso por divergências no entendimento do contrato. Ainda segundo a nota, uma comissão administrativa interna da Prefeitura Municipal de Penha vai se posicionar em definitivo entre 15 e 20 de janeiro. Caso seja aprovado pela sociedade, a atual gestão vai partir para a quebra do contrato, tendo em mãos, então, o processo administrativo interno, os posicionamentos do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público catarinense e a tentativa frustrada de repactuação. Obrigado. Obrigado.